Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Um passatempo São momentos, uma transa por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu gosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Lembrei de você outro dia Passou por mim Quando a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Me deixou assim Me deixou assim Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Mas eu consegui Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Eu não quero te lembrar Eu nunca devo te lembrar Eu nunca devo te lembrar